E estamos de volta e você que é do outro lado fica ligado que tem mais dicas de economia aqui na tela do nosso programa com a Thaís Magalhães. Fala aí Thaís. Olá pessoal, olha todo mundo gosta de uma casa bem arrumada, não é verdade? Então os móveis fazem parte da decoração do ambiente, por isso a Rundecor está oferecendo três ofertas incríveis no economizamanaus.com.br. Dá só uma olhada. Para deixar sua sala mais aconchegante e charmosa, sofá de dois e três lugares em cores variadas de R$ 2.200 por R$ 1.490. E para quem precisa de mais espaço ou gosta de esconder uma baguncinha, cama baú americana em courino de R$ 2.900 por R$ 1.900. E para você relaxar, poltrona reclinável em três níveis em cores variadas de R$ 1.500 por R$ 980. Mas você já sabe, esses valores só acessando economizamanaus.com.br. Tchau, tchau e até o próximo Minuto Economiza. Obrigada, Thaís. E olha só, gente, vamos trazer informações para você sobre o comércio. Produtos de decoração natalina, brinquedos e outros itens dessa época do ano foram alvo de fiscalização do IPEM. E os fiscais flagraram muitas irregularidades. Vamos ver. Pisca-pisca, produtos natalinos, tudo é verificado pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado. Hoje, por exemplo, o IPEM encontrou irregularidades em brinquedos, muitos sem a informação da faixa etária. O consumidor precisa ter atenção e ver se os produtos têm o selo do Instituto. Materiais com procedência duvidosa podem ser perigosos. Acaba sendo brinquedos sem a certificação, certo? E na parte de luminárias natalinas, vem a questão do plugue fora dos padrões e produtos sem certificação também. O que é um risco muito grande porque essas luminárias passam a noite ligada, ok? E se tiver um aquecimento, ela pode vir a ocasionar um incêndio. Atenção também na hora de comprar alimentos, principalmente para não pagar por um peso e levar a outro inferior. O Instituto de Pesos e Medidas, através desse trabalho, garante para o consumidor que efetivamente o peso que está indicado naquela embalagem corresponde efetivamente àquilo que ele vai consumir, já descontando o peso da embalagem. A Operação Boas Festas começou no dia 13 do mês passado e vai até 21 de dezembro. Até agora, 340 estabelecimentos foram fiscalizados. Mais de 33 mil produtos examinados. E em quase 5 mil foram encontradas irregularidades. O comerciante que tiver a mercadoria apreendida tem um prazo para resolver a situação. Quem for flagrado comercializando esse tipo de produto irregular, a mercadoria toda será apreendida, será gerado um alto de infração com um prazo de 10 dias para a apresentação de uma defesa e a multa, considerando o grau de reincidência, pode chegar a 300 mil reais. E denúncias de irregularidades podem ser feitas ao IPEM pelo número 0800-092-2020, 0800-092-2020. Fica ligado que dica é aqui na tela do nosso programa da Comunidade, eu tenho uma pra você. Quer saber qual é? Vem aqui comigo que eu te conto. Ei, festas de fim de ano tá aí na biqueira, tem muita comida e nada de passar Natal e Ano Novo gordinho não, hein? Quer uma receita para perder peso e medidas sem sofrimento? Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu adoro o Lipomax porque ele funciona mesmo. Eu tomo comprimido e como eu tenho uma vida super corrida, eu às vezes substituo o jantar pelo shake. Ele é bem gostoso e super prático para preparar. Com o Lipomax, eu emagreci rápido. Eu não tenho mais aquele pneuzinho que me incomodava e a minha barriga está bem mais sequinha. Eu estou super satisfeita com o meu corpo. Viu só? Lipomax Plus controla o apetite, elimina gorduras localizadas, regula o intestino e assim você emagrece. Agora associando o Lipomax Plus ao Lipomax Shake, você emagrece 5 quilos ou mais em pouco tempo. E Lipomax Shake é assim, olha, é prático, vem em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Lipomax Plus e Lipomax Shake, a receita para você perder peso. Lipomax Plus e Lipomax Shake você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Olha só, gente, vamos lá fazer aqui um serviço de utilidade pública. Eu queria colocar a foto de uma moça, ela é filha de uma colaboradora lá da empresa da Manaus Ambiental. A família dela está desesperada porque ela está desaparecida há quatro dias. Ela saiu para comprar um refrigerante no bairro da Redenção, na rua São Jorge, e não apareceu mais. É a Stephanie Cavalcante da Silva, ela tem 16 anos e o nome da mãe dela é Rosana. Você que tem um contato, sabe, o paradeiro dessa moça, ligue 993-68-1483. Lembrando você que está aí do outro lado, que se você sabe do paradeiro dela, ou se você está com ela na sua casa, isso é ilegal, é crime. Tem que dizer imediatamente que ela está com você, ou então onde é que ela se encontra. E tem que dizer qual é o paradeiro da Stephanie. O nome da mãe dela é Rosana e o telefone é 993-68-1483. Dado o recado, fiquem ligados vocês aí. Olha só, gente, na manhã de hoje o governo do estado inaugurou um centro de flagrante, uma central de flagrante lá no 18º Distrito Integrado de Polícia. E vai funcionar 24 horas. Quem foi lá acompanhar essa inauguração e traz para a gente os detalhes, foi o Juscelio Paiva, é ele que fala agora aqui na tela. Olha só, Márcia, a bronca hoje foi aqui no 18º Distrito Integrado de Polícia, porque agora o DIP passou a ser uma central de flagrante. Ou seja, vai funcionar no período aí de 24 horas. Além aqui do DIP, que funciona no Novo Israel, na Zona Norte, aqui da capital, apenas oito distritos integrados de polícia funcionavam nesse esquema, além de três delegacias especializadas. A intenção do governador Amazonino Mendes, segundo ele, que concedeu uma entrevista à imprensa agora há pouco, é que pelo menos mais cinco delegacias em outras áreas da cidade funcionem nos próximos meses nesse mesmo esquema. O crime não pede licença. Olha, eu posso praticar crime das oito às dez da noite? Não pede. Domingo, ladrão não tira velhas. Criminoso não tira velhas. A delegacia é... Uma delegacia tem que ser assim. E nós, apesar do espaço pequeno, curto, há um ano só de governo, nós vamos trabalhar até o máximo que a gente puder para restaurar aquele ideal antigo que me acometeu, o que nós fizemos às 30 delegacias. Durante o evento, o vice-governador e secretário de Segurança Pública do Amazonas, Bosco Saraiva, também falou da ação de recuperar as delegacias que, segundo ele, estavam em situação precárias. Hoje, Amazonino está aqui exatamente para confirmar que, a partir desta data, esta delegacia, aquele elefante branco, transforma-se num palacete da segurança do povo do novo Israel e as adjacências, porque é um plantão 24 horas. Essa é a alegria de quem tem amor à causa pública. E amazonino, durante a campanha inteira, quando todos a sacaram mirabolâncias na televisão, ele ia com calma, tranquilidade e dizia o seguinte, nós vamos pegar o que tem e arrumar, e botar para funcionar. Eu não quero prometer nada, nós vamos arrumar nossa casa e vamos arrumar o que temos. Além do 18º DIP, a intenção é tornar também central de flagrante o 24º DIP, o 20º Distrito Integrado de Polícia, que funciona na área do Tarumã, o 30º DIP, que fica localizado na área do João Paulo, na zona leste aqui da capital. Eu volto com você ao estúdio, Márcia. Obrigada, Juscelio Paiva. É isso mesmo que tem que fazer. É um governo curto. Ano que vem tem eleição e tem que tentar aproveitar essa estrutura que o Estado já investiu para poder fazer funcionar. Olha só, gente, são 12 horas e 21 minutos. Por falar, ano que vem tem eleição. A Escola Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral, aqui do Amazonas, vai promover a palestra Reforma Eleitoral 2018. Desafios e perspectivas, que vai ser realizada nos dias 6 e 7, amanhã e depois, de 8 horas da manhã, meio-dia, no plenário do regional, no plenário lá do tribunal. E vai ser ministrada pelo professor Alexandre Brasílio Coura, analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e atua como chefe de cartório da 87ª Zona Eleitoral. E vai ter como foco as alterações trazidas pelo sistema eleitoral brasileiro, algumas leis que foram aprovadas e a Emenda Constitucional 97, que trata dessa regra de transição do normativo que o equivalia antes e de como é que está agora o nosso sistema eleitoral. No que vem tem eleição, a gente não pode ter dúvida com relação a isso, ok? Você que está aí do outro lado ligado no programa, continua ligado, porque chegou a hora da Ronda Policial do Agora. Vamos logo aqui, olha, uma dupla foi presa transportando 11 quilos de maconha do tipo skunk. Os dois suspeitos receberiam, receberiam, que agora não vão receber mais nada, cerca de 5 mil reais pelo transporte da droga. Vamos acompanhar. Daniel Figueiredo, de 25 anos, e Flaviano Ponte de Paula foram presos nessa segunda na Estrada Manuel Urbano, que liga Manaus ao município de Iranduba. Com a dupla, foram apreendidos 11 quilos de maconha do tipo skunk, avaliados em 60 mil reais. A droga é de origem colombiana. Segundo a polícia, Daniel utilizava o carro de uma concessionária de serviços de telecomunicações. Detalhe, ele era funcionário da empresa. Foi verificado a passagem desse veículo, um celta, estava em atitude suspeita, foi feita a abordagem, foi verificado o porta-malas desse veículo, e dentro do porta-malas estava uma mala com 11 tabletes de entorpecentes, de maconha tipo skunk. Em depoimento à polícia, os dois disseram que iam receber 5 mil reais pelo transporte dos entorpecentes, mas não souberam informar quem era o dono e qual seria o destino da droga. Não sabiam informar? Estão com medo de morrer agora. Detalhe, um era empregado, estava com seu emprego, uma empresa terceirizada de telefonia, estava com seu salário todo mês, ia receber seu décimo terceiro, mas ainda assim o olho dele era gordo, ele queria mais dinheiro, ele queria 5 mil reais da droga. Agora, nem droga, nem dinheiro, está com a dívida, porque traficante não perdoa a dívida, está preso e está sem emprego. E eu quero saber agora o que ele vai fazer no Natal? Vai comer peru no Natal? Não. Vai fazer a cena com a família? Não, vai ficar preso. Bem feito. Quem manda teu olho gordo? Na Zona Leste, três homens ainda não identificados, desceram de um veículo e atiraram em direção a um grupo de pessoas que estavam em frente a uma residência. Uma pessoa morreu na hora e três outras ficaram feridas. Vamos acompanhar. Foi tudo muito rápido. Na tarde desta segunda-feira, um carro de modelo e placa não identificados parou em frente a esta casa, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste da cidade. Três homens desceram do veículo e foram em direção a quatro pessoas que estavam sentadas na varanda da residência. Os moradores ficaram em pânico. Foram mais de dez tiros disparados. Segundo a polícia, os suspeitos utilizaram uma pistola 380. Durante o tiroteio, uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas. Duas das vítimas eram irmãos. Isaías dos Santos Rabelo, de 38 anos, tentou correr para os fundos da casa, mas foi alcançado pelos atiradores e morreu no local. De acordo com informações dos moradores que não quiseram se identificar, a vítima era envolvida com o tráfico de drogas e cometia assaltos na área. As outras três vítimas foram socorridas pelo SAMU e levadas ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo. A Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga o caso. Quem traz informações sobre esse caso e o estado geral das vítimas desse momento é o Juscelio Paiva. Ele foi acompanhar cedinho hoje como é que está o estado dessas vítimas. Parece que mais uma pessoa morreu. O Juscelio traz os detalhes. Juscelio. Pois é, Márcia. Quem morreu aqui no Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo foi o irmão do Isaías, Ilmes de Souza Rabelo Filho. Segundo a polícia, ele levou um tiro na cabeça. Além dele, mais dois homens que também foram atingidos durante o tiroteio permanecem internados aqui na unidade hospitalar. Eles foram identificados como Alain Moraes Bonfim, de 32 anos, e o Edson Santos de Souza. Este último foi atingido com dois disparos. O caso ocorreu ontem à tarde, como nós vimos na reportagem, e até o momento a delegacia especializada em homicídios e sequestros não tem nenhuma informação sobre os pistoleiros que invadiram a residência, atiraram em quatro pessoas e terminou aí na morte dos dois irmãos. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Sabe o que a gente vê nessa situação toda? Além, claro, de uma mãe que está chorando a morte de dois filhos, a gente vê que não dá para dar muita assistência para quem não quer ser ajudado. Se a pessoa está entrando no mundo do crime, é melhor sair de perto dele, porque mais dia menos dia, a vida vai cobrar essa conta. A vida vai cobrar essa conta. E as pessoas com as quais ele está se metendo também irão cobrar essa conta. Essas pessoas vão cobrar essa conta. A gente está vendo que o rapaz era envolvido com o tráfico de drogas, segundo informações ali da residência, ali da casa, morreu, ainda levou com ele o irmão, não sabemos se o irmão também tinha envolvimento, e outras duas pessoas seguem feridas. É aquela velha história. A gente é parente, né? A gente tenta cuidar. As pessoas tentam cuidar dos seus parentes. Mas quando vê que o cara não quer sair da bandidagem, da criminalidade, deixa a própria sorte. Se quiser sair e pedir ajuda, ajuda. Se não, não dá para fazer mais nada. Porque ninguém tem que levar bala por causa da ação do parentesco, né? É para acabar. Vamos lá, você que está aí do outro lado acompanhando o programa. Então, está preparado, José? Eu vou chamar a vinheta do Agora Premiado, hein? Agora Premiado no ar. A gente vai até o Ricardinho, está ligado? A gente vai lá para a Zona Leste, no Novo Aleixo. Não diga alô, diga Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Atenção. Alô. Importadora Três Elefantes, o novo conceito em maquiagem. Ganhou! Quem está falando? Ganhou! Ganhou! Quem está falando? Maria José, tudo bem, Maria José? Quem está em casa contigo? Ela não consegue falar. Tchau, calma. Tchau, calma. Quem está em casa contigo? Calma! E a gente controla, alguém pega a mulher pelos ombros aí. Calma, quem está em casa contigo? Minha filha e teu filho. A tua filha e teu filho? Traga os dois amanhã para receber o prêmio, tá bom? Eu quero ver essa gritaria, essa festa aqui no programa amanhã. Tá ótimo, fala com a professora, pega a menina aí que ela estava, diz que ela desmaie. Pega aí, Nilza. Senão a gente não vai conseguir falar com ela. Olha, a Maria José, lá da Zona Leste, vai passar o Natal e o Ano Novo maquiada, bonita, com a filha nada toda em casa, graças a Deus. E você também pode. Olha a Nilza ali aparecer. Dá um oi aí, Nilza. Dá um oi aí, Nilza. Fala aí, tá controlada a mulher agora, tá controlada? Tá controlada. E você também pode ficar muito mais bonita, vai lá na Três Elefantes que fica no Vieira Alves ou no centro da cidade. Eu vou encerrando o nosso programa por aqui, mas amanhã tem mais. Olha o Jonathan, um grande beijo para vocês e a gente se vê amanhã. Tchau. E aí